Segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Ação Social, o número de artistas de rua, assim denominados, já pode chegar a 60 pessoas em Pato Branco. Na Câmara de Vereadores, a proposta enviada pelo Executivo Municipal, que quer regulamentar o trabalho no município destas pessoas, está na Comissão de Justiça e Redação. A Prefeitura não é contra os ambulantes nem os artistas de rua. A Prefeitura enviou um projeto de lei para o Legislativo que disciplina a atividade. Veja bem, aonde que eles vão se apresentar, de que maneira que eles vão se apresentar, quais as apresentações que eles vão fazer, se é na rua, se é na praça. Enfim, esse projeto, ele é disciplinatório. O vereador Gilson Feitonza destacou que já existe uma lei que regulamenta o trabalho nos chamados artistas de rua. Na verdade, existe a lei e existe um projeto da Prefeitura aqui, que no nosso entendimento quer dificultar a atividade dessas pessoas. Acho que não é isso que se busca. A gente acredita que também isso é uma arte que alegra a nossa cidade. Agora, se há necessidade de melhor organizar isso, então que se organize dentro do que está previsto na lei. A polêmica cresceu em Pato Branco quando o número de artistas de rua aumentou. Eles transformaram os semáforos nas esquinas do anel central da cidade em palcos para a exibição de seus talentos. A medida, claro, devido a opiniões. Eu acho que devia deixar, mas é complicado, né? Eu acho bacana. Tem que deixar. Eu sou contra. Eu acho que o trabalho deles é legal. Tem que ter um ambiente para eles demonstrar isso, não na rua. Luiz Antônio, de 22 anos, está entre os trabalhadores que se denominam artistas de rua em Pato Branco. Disse que eles querem apenas o direito de trabalhar na cidade. Eu trabalho com essas apresentações na sinaleira, eu faço uns artesanatos também, esse aí é o meu trabalho. Eu só gostaria de que eu pudesse trabalhar tranquilo. Honestamente, temos as nossas contas para pagar, como todo bom brasileiro. A prefeitura emitiu uma nota oficial afirmando que não quer impedir o trabalho, mas organizá-lo. Fotos registradas pela prefeitura indicaram que alguns estariam vivendo em condições insalubres na cidade. O terreno baldio estava sendo utilizado por pessoas que se denominam artistas de rua. As condições eram de total insalubridade. É esta situação que não pode continuar, destacou o prefeito Augustinho Zucchi. Ninguém está contra o trabalho dos artistas de rua. Primeiro, precisa saber quem são. Precisa que seja feito um cadastro na Secretaria de Cultura do nosso município. Saber se tem antecedentes, se não tem. Aonde vão ficar? Vão dormir na rua? Vão dormir na casa do Papai Noel? Tomar banho no chafariz, como já aconteceu? Não pode isso. A nossa cidade não tem este perfil. Nós temos que ter organização. E, claro, se aprovado o projeto que encaminhamos para a Câmara, vamos organizar isso.